Olá, eu sou o Guga e seja bem-vindo ao canal do Yazid Travel. Hoje a gente trouxe para vocês 6 dicas para você poder se planejar e fazer o programa de intercâmbio dos seus sonhos. Dica número 1, planeje-se com antecedência. Mas quando a gente fala em antecedência, é antecedência mesmo. No mínimo 6 meses de antecedência seria o ideal para você começar a se planejar. Para você ter tempo de pesquisar, se programar financeiramente e também fazer o que for preciso em termos de pré-requisitos para você poder fazer o programa. Na verdade, é para você ter tempo de colocar sua vida em ordem. Aí depois você consegue ir e fazer o programa sem problema nenhum. O participante já tem que incluir o valor do programa, valores com relação ao seguro-viagem, até para você poder aproveitar quando chegar no lugar e já curtir a viagem, sabe? Inclusive passagens aéreas, porque se você comprar com antecedência, a chance de você poder economizar é muito maior. Número 2, não se prenda apenas a um destino. Calma lá, dá uma explorada para você ficar um pouco mais com opção dentro da sua manga. É importante você manter a mente aberta para encontrar o destino que te traga o melhor custo-benefício. Porque existem alguns cursos nos programas de intercâmbio que eles podem parecer caros, mas o custo de vida no local onde você vai fazer o curso, ele pode ser muito mais em conta. Muitas vezes a gente pensa em fazer intercâmbio unicamente nos Estados Unidos, por exemplo. Só que aí, se a gente for comparar o valor do dólar americano com o valor das notas dos demais países, seja Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, você pode ter uma economia por conta do custo de vida do lugar. E isso pode ajudar você na sua experiência de intercâmbio. Terceira dica, escolha o curso certo para você. Porque às vezes a gente fica pensando unicamente no idioma, mas só que a experiência que você vai ter durante o programa é o que vai trazer para você a fluência e tudo o que você precisa em termos de bagagem para esse idioma ficar fixado e você não esquecer. Existem diversas opções de cursos e cargos horários que você pode fazer, por exemplo. Seja surf, até mesmo culinária. E isso vai agregar muito para você poder absorver mais o idioma e viver uma experiência inesquecível. Caso você tenha até mais tempo disponível para você poder fazer um programa de intercâmbio, você pode procurar por programas profissionalizantes, programa de férias, extensão universitária, high school. E esses cursos podem variar de duração de duas semanas até mesmo 52 semanas. Número 4, analise seu orçamento e encontre o curso que caiba no seu bolso. É muito importante, já que você vai fazer esse tipo de investimento que é para a sua vida, saber o quanto que você está disposto para investir no programa de intercâmbio que seja certo para você. Se você não tem nem muito tempo ou nem muito dinheiro, você pode estar optando por cursos que têm uma duração de até duas semanas, por exemplo. Isso faz com que você consiga viver a experiência e você não vai ficar limitado com relação às suas escolhas. O importante aqui é você conseguir fazer a experiência que você quer. Porque fazer intercâmbio, cara, é possível. Dica número 5, pesquise diferentes tipos de acomodações. Você fazendo programa de intercâmbio pode se hospedar desde um hotel até mesmo uma casa de família. Hospedar-se em casa de família, além de ser mais econômico e trazer essa riqueza cultural, vai fazer com que você possa vivenciar o dia a dia de uma forma muito mais plena e presente na cultura. Outra opção também são as residências estudantis, onde você vai poder conviver com estudantes de outras nacionalidades e é basicamente como se fosse uma república estudantil mesmo. Lembrando que é muito importante avaliar se as opções que você está considerando de hospedagem ficam próximas a pontos de ônibus ou a estação de metrô. Isso porque o custo pela locomoção vai estar no seu bolso. Então é importante você se planejar muito bem com relação a isso. A dica número 6, cara, dá pra você fazer o seu programa de intercâmbio? Não sozinho, junta uma galera, pega os seus amigos e faz todo mundo intercâmbio junto. Além de ficar muito mais divertida essa viagem, vocês podem dividir os custos, cara. Olha que ideia fantástica. E dessa forma vocês conseguem aproveitar todo mundo junto uma experiência fantástica que é fazer intercâmbio. Ó, só que vale lembrar uma coisa, não fala português. Porque quando você está no bando de brasileiro, a vontade de falar português vem assim que eu estou ligado. Vamos entrar na experiência pra poder viver o idioma que você está querendo aprender, certo? Gente, então é isso. Então se você gostou, dê o curtir aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários se você já sabe o que você quer fazer de intercâmbio, se está com alguma dúvida em específico. Qualquer coisa, temos o site aqui do Iaz de Treva pra você poder pegar mais informações a respeito do programa. Liga também, pega informação com a gente e acompanha nas redes sociais também pra você ficar por dentro do que está rolando em termos de promoção e dos programas que estão vindo por aí. Enfim, acompanha a gente lá. Tchau! Tchau!